Fala aí galera, beleza? Boa noite a todo mundo aí, boa tarde, bom dia, enfim, independente de quando você vai ver esse vídeo, como vocês devem ter visto aí no título, sei lá, eu tô vendendo a minha conta, beleza, galera? Não tô batendo cachorra grito, então assim, não adianta ficar pechichando, não, é mil leal, depositando a minha conta de passar conta, beleza? Ah, mas eu vou depositar na sua conta, pô, eu tenho várias referências e tal, eu já não sou moleque, eu posso, sabe, eu até posso vender esse tal, enfim, o método é esse, se tá barato ou não, também não vou ficar entrando em critério, se vale a pena ou não, Mas aí vai de cada um, na minha opinião, mil reais, eu acho que tá bacana, tá até, sabe, tipo, se for levar em conta que eu já gastei, sabe, mas enfim, mil reais e é o que eu disse, não tô batendo cachorra grito, né, menos nada, pode ser via transferência ou, eu que eu posso dizer, ou posso ser vendido através do Mercado Livre também, se alguém quiser comprar com cartão de crédito, mas já é dia que provavelmente vai ter, eu posso dizer, juros aí do crediário, né, ou do próprio Mercado Livre, mas assim, galera, tô vendendo a minha conta, já faz bastante tempo que eu não venho jogando, sabe, tipo, essa temporada eu não tô nem com, eu tô com 150 partidas e assim, me arrastando, tá ligado, não tenho anos por diversos fatores, que eu acho que quem me acompanha já sabe, e o game no mundo aí, sabe, pra não ficar fazendo vídeo reclamando, e o SG eu fiz um vídeo aí, que eu já dei uma reclamada, pra não ficar fazendo, tipo, eu prefiro não fazer nada do que eu for pra fazer, ficar reclamando, sabe, e eu também não gosto de ficar fazendo só por dinheiro e tal, eu não me sinto legal enquanto eu vejo uma comunidade ali se flascando, esse é o meu modo de ser, que cada um tem o seu jeito e tal, essa é a minha opinião, esse é o meu modo de ser, então assim, galera, eu já vim algum tempo jogando Free Fire, eu já vim algum tempo jogando alguns outros games, eu já nem tô investindo mais em ML, assim, eu já vim investindo mais nos outros games, a minha intenção de jogar, sabe, e esse ano, cara, vai ter o Call of Duty Mobile, e vai ter o novo Call of Duty que promete demais, que aparentemente vai ressurgir o Call of Duty, todo mundo aí já deve ter jogado, já deve ter visto o Call of Duty, que é um jogo de guerra aí, que eu, meu, adorava, e eu pretendo voltar a jogar ele, tanto o Call of Duty Mobile, quanto o Modern Warfare 4, que vai lançar esse ano, então assim, é uma forma de me desapegar do ML por geral, eu ainda vou continuar jogando, quando me der na telha, eu vou pegar alguma conta emprestada, ou coisa do tipo, vou jogar, e um dia, velho, assim, sei lá, tá ligado, se um dia eu não me animar mais, eu vou parar, às vezes, com ML, vou jogar outra coisa, e vou ter que erguer o canal com outro game, já fiz isso uma vez, antigamente jogava com o Call of Duty, aí o Call of Duty foi morrer, tal, vim pro ML, que problema nenhum, eu vou largar o ML e ir pra outro game, conquistar um novo público, tal, porque, porque não dá, tá ligado, aí vou lá, e quando eu falo, não dá, não dá, tipo, não dá, velho, diversos fatores, quero ficar aqui reclamando do game, sabe, não vou ficar reclamando, enfim, eu acho que o game tá com muitas coisas aí, que tipo, eu não aguento mais, tá ligado, eu vou citar apenas um exemplo, eu tava uma semana sem jogar, fui jogar hoje, e de cinco partidas que eu joguei, dois tinha FK, então, pô, já me estressei, tá ligado, tô jogando solo, nessa temporada, sempre joguei solo, sabe, eu só joguei S9 e S11 em equipe, sempre gostei de jogar solo, então sempre joguei tanque, sempre me lasquei bastante no game, mas me diverti, sabe, naquele período de aprendizado no game, eu me diverti, chegou um momento que eu já não comecei a não me divertir, comecei a buscar novos áreas, jogar em plan, jogar não sei o que, tal, mas aí, hoje em dia, já não dá, porque não dá, né, já tá assim, tá ligado, eu tenho, eu lantei muitas partidas, eu tenho, olha lá, velho, olha lá, galera, eu tenho sete mil e poucas partidas, então, mano, é muita coisa mesmo, sabe, tipo, então, de imediato, cara, eu pretendo vir da minha conta, pegar essa grana, vou gastar em outros games, sei lá, e desapegar um pouco do ML, quando eu tiver a fim de fazer uma live qualquer coisa pra trocar uma ideia, eu vou pegar uma conta emprestada de alguém, aí eu jogo, faço live, sei lá, mas nessa conta aqui não vai rolar mais, porque não dá, então é isso aí, se possível, compartilhar o vídeo pra alguém, aí, se talvez tem interesse, se você tem interesse, eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp aí na descrição, aí basta entrar no grupo lá, me procurar, e aí a gente pode conversar, beleza? O que eu posso dizer é que essa conta aqui, devido a eu ter canal, essa conta ganha mil diamantes por mês na Mutum, que é uma quantia legal, né, eu sempre utilizei pra fazer sorteio, eu posso dizer que eu tô recebendo aí há um bom tempo esses diamantes, vamos supor, se a Mutum me deu 10 mil diamantes, cara, eu devo ter pegado pra mim mil, né, os outros 9 mil eu sempre sorteei, sempre presenteei meus amigos, tudo mais, mas, né, caso você compre a conta, você vai ter esses mil diamantes, tem algumas bordas legais também, eu sei que tem gente que liga pra isso, sabe? E tem algumas bordas legais, eu tenho o The King of Fighters, tem essa daqui da skin Legend do Gord, então tem umas skins legais também, pra quem tá curtindo o game, cara, vai gostar muito da conta, tem muita skinzinha, dá pra brincar e zoar bastante, beleza? Ah, acho que é só isso que eu tinha pra dizer, ah, uma coisa, né, que talvez é meio ruim, mas a conta está vinculada ao meu e-mail particular, não teria como eu te passar o e-mail, o que eu vou fazer é te passar a conta e garanto que eu nunca mais vou entrar na conta. Você vai ter o meu Facebook pessoal, vai ter o Facebook da minha namorada, por exemplo, e, tipo, eu posso te garantir que eu nunca mais vou entrar na conta, né, de garanto total, eu tenho um canal, eu sou entre as pessoas mais públicas, então você sempre vai ter contato comigo, e eu garanto que se eu vender a conta, eu não pretendo entrar nela nunca mais, a não ser se eu, tipo, vai dizer que no futuro você me revende, sei lá, enfim, deu pra entender, né? É isso aí, galera, se possível dar aquela divulgada aí, eu agradeço, não é um adeus, não é nada, eu só tô querendo vender a conta mesmo, e quando eu tiver fim, como eu disse, eu pego alguma conta emprestada, jogo e dou uma brincada, beleza? Mas, tipo, já faz bastante tempo que eu não tenho mais essa vontade de ficar fazendo live, de ficar gravando mobile legends, no caso, por diversos fatores, beleza, galera? Então, pra não ficar aqui com toxicidade, fazendo vídeo reclamando, fazendo live reclamando, e não agregando em nada, porque, tipo, é o que minha mãe sempre disse pra mim, sabe? Existe o mundo, ou a gente se adapta ao mundo, porque infelizmente mudar a gente não muda o mundo, né, mano? Então não adianta ficar aqui reclamando, não adianta ficar aqui bebê, é porque o mundo não vai mudar, e eu acabo me estressando, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de zoar, e, na partir do momento, eu já tô me estressando mais que me divertindo, é melhor parar, tá ligado? Pronto, eu acho que eu já falei demais, tá bom? Foi porque, mas não vou também dizer, falô, eu não fui! Ah, também, quero dizer que, obviamente, se eu não vender, eu vou continuar com a conta sem problema algum, do ritmo que eu tô, fazendo live quando tiver fim, vídeo e tal, Ó, como eu disse, eu não tô matando cachorro a greta, então, se eu não vender a conta, beleza, não tem problema algum. Mas isso daqui é uma forma de anunciar a conta, tá bom? Falou!